Música Vamos falar um pouco sobre arrependimento e remorso. O que é arrependimento e o que é remorso? Há uma diferença muito grande e muitas pessoas não cristãs, até mesmo cristãs, elas não sabem a diferença de arrependimento e remorso. E isso a gente vai ver agora, tem umas passagens muito legais na Bíblia sobre isso. E a gente precisa entender isso, porque um leva a um caminho, o outro leva para outro caminho completamente oposto. Então vamos lá, qual é a definição de arrependimento? Diga aí, por favor. Mais alto, senão, seu irmão, dormir. Tristeza, muito bem, vamos lá. E qual é a definição de remorso? Tristeza. É a mesma. Ambos são tristeza, só que existem algumas diferenças muito grandes, tá? Vamos lá. O arrependimento, ele é pelo pecado. A pessoa se arrepende pelo pecado. O remorso é pela consequência. Exemplo. O camarada matou alguém. O arrependido, ele vai se arrepender pelo que ele fez. Ele, caramba, tirei uma vida. Meu Deus. E agora? Ele se arrepende. Ele vai buscar uma maneira de nunca mais fazer aquilo ali. O remorso é pela consequência. Caraca, ferrou. Me descobriram. Não tenho dinheiro para pagar um bom advogado. Vou passar 30 anos preso. Pela consequência. Ele não está aí porque ele matou a pessoa. É... Não tem problema nenhum. Ele está com remorso. Pela consequência. Agora que ele vai ficar preso. Ele não tem dinheiro para pagar um advogado, ele vai ficar preso mesmo. E aí, ele tem remorso. Vamos lá. Então, pelo objeto. Deu para entender? Tá? Então, um é pelo que ele faz. É pelo pecado que ele cometeu. A outra é pela consequência. Né? Casalzinho de namorado. Né? Fez o que não devia. A menininha engravidou. Né? Então, o arrependido vai cuidar, vai casar. Porque ele se arrependeu da besteira que fez. Fez sexo antes do casamento. O remorso. Caramba, está grávida. E agora? Pô, meu dinheiro vai todo embora. Vou ter que pedir ajuda para o meu pai. Está nem aí que a garota engravidou. Está preocupado com o que ele vai ter que fazer para aquilo ali. Tá bom? Dois exemplos aí rápidos, tá? Origem. Por favor, alguém lê para mim. Segunda Coerente, capítulo 7, versículo 9 e 10. Tem uma voz bonita aí de trombeta. Masculina ou feminina. Vamos lá. Segunda Coerente, capítulo 7, versículo 9 e 10. Por favor. Alguém? Olá. Agora não me alegro, desculpe, agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois, fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofrereis. Ok. Alguém tem uma outra versão que não seja contristado? Por favor. Eu nem me alegro. Versículo 10. Ah, faltou 10. Tem um 10 ainda. Perdão. Por favor. Não, pode continuar. Desculpa. Versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Joia. Aqui diz, agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e, de forma alguma, foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Maravilha. Eu pedi para ler outra versão porque essa versão é fantástica, que ela é mais simples e facilita o entendimento de vocês que estão vendo. Então, existe a tristeza, segundo Deus, e a tristeza, segundo o mundo. Uma produz uma coisa, outra produz outra. Uma produz arrependimento, outra produz remorso. É o que vocês estão vendo aí na tabela. Ambos é tristeza, mas a consequência de um e a consequência de outro são diferentes. Então, a tristeza, segundo Deus, leva ao arrependimento que gera vida. Gera vida, mas a tristeza, segundo o mundo, gera remorso e, conforme está escrito, como consequência, traz a morte. Então, tristeza, segundo Deus, vida, arrependimento. Tristeza, segundo o mundo, morte, remorso. É uma diferença tremenda, espetacular e que as pessoas não têm noção. E cabe a vocês que estão ouvindo essa aula, essa facilitação, essa facilidade aqui do Haggai. Levar isso, para que as pessoas se arrependam e tenham a sua vida transformada por meio de Jesus. Ok? Bom, exemplo. Vamos lá, Mateus 25, 74, 75. Por favor, alguém. Perdão, 25 não, 26, desculpa. 26, ali inclusive, Mateus 26, por favor. 26, 74, 75. Então, começou ele a praguejar e a jurar. Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Isso. 74, 75. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Isso. Arrependimento. A tristeza que gerou arrependimento. E mais na frente, a gente vai ver Jesus procurando Pedro para restaurar ele. Para chamar ele de volta. Falar, Pedro, tu me ama. Três vezes. Não é isso que diz? Pedro, tu me ama. Pedro, tu me ama, Senhor. Tu sabes. Restaurando. Porque ele viu o quê? A tristeza que gerou arrependimento por ele ter negado Cristo. Três vezes. Jesus, por três vezes, restaura ele. E ele vira um grande apóstolo que nós conhecemos. Agora, a tristeza segundo o mundo. Mateus, capítulo 27, versículo 3. Judas. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo, Pequei, pois traí um homem inocente. Isso. Que importa, que nos importa, retrucaram eles. Isso é problema seu. Muito bem. Então, o arrependimento de Judas, e a gente sabe o final de Judas, ele se enforca, ele se mata, né? Porque Judas, na realidade, ele sempre foi aquele ladrão ali do negócio. E Jesus botou ele para tomar conta das finanças daquele grupo inteiro. E não era pouco dinheiro, porque vocês vão te convir que para manter 12 discípulos e mais todo mundo que acompanhava ele, precisa de muito dinheiro para alimentar, para hospedar, sim ou não? Judas mexia com muito dinheiro, ok? Às vezes a gente não para para pensar nessas coisas, mas ele mexia com muito dinheiro, tá? E o caixa dele aqui era um ladrão, né? Quem aqui em sã consciência daria suas finanças para um ladrão tomar conta? Jesus deu, tá? Só que o Judas, ele já tinha visto Jesus diversas vezes se safar, conforme a gente diz na marinha, né? Jesus, toda ocasião, o nego tentava pegar ele, ele sempre, né? Sempre escapulia. Então, Judas viu naquela oportunidade, mais uma dele, opa! Vou me dar bem. 30 moedinha, maravilha. Mais uma vez eu vou fazer aqui a minha manobra, e Jesus vai escapulir. Só que dessa vez foi a ver definitiva por nossa causa, não é isso? E aí ele tem remorso. Diferente de Pedro, ele tem remorso amargamente e se mata, ou seja, produziu morte. Então, são dois exemplos clássicos da Bíblia, né? Sobre arrependimento, tristeza, Pedro, que negou três vezes. E sobre remorso, a mesma tristeza, Judas, que levou à morte eterna de Judas. Então, no final aí, opa! Apertei duas vezes. Tem os casos atuais que a gente já citou antes, eu já comentei com vocês antes, demos aqui alguns exemplos, ali sobre vinho, namorado, gerente e tal. Enfim, são algumas histórias que eu não vou contar aqui, mas vocês podem criar as suas próprias histórias, vocês podem usar a Bíblia como as suas próprias histórias, vocês podem usar a sua experiência particular, pessoal, de colegas, de família, de vizinho, enfim, do que quer que seja, para criar a sua própria história. E aí E aí E aí